Vamos esperar um pouquinho, boa noite a vocês, boa noite a você que está chegando agora. A gente vai esperar só um pouquinho, para a gente comentar aqui a decisão com relação às ações e o rodeio lá de Araruama, não sei se o pessoal já está entrando aí, ainda não, né? Vamos esperar um pouquinho só, a gente já está aqui ao vivo, vamos comentar aqui, só ver um pouquinho a tela ali para eu poder ver como é que está sendo feito, mudou não? Vamos esperar um pouquinho a tela, porque chega mais tarde, ali é mais tarde. Bom, vamos esperar um pouquinho o pessoal chegar, a gente vai acompanhando na tela aqui, né? Deixa eu ver como é que vai chegar lá, que está demorando a chegar, Bessa, né? Nós estamos acompanhando aqui na tela de mesa, agora melhorou um pouco, né? É até ficar mais perto um pouquinho, que eu vou mostrar os processos, aí fica melhor. A galera não está entrando ainda, né? Tem que esperar um pouquinho. Nós vamos comentar aqui sobre a ação do rodeio lá em Araruama, né? Vamos comentar aqui a ação do rodeio de Araruama, é importante que as pessoas cheguem para a gente falando, conversando, eu vou mostrar aqui os despachos, na medida que a gente possa ir conversando. Hoje foi um dia muito cansativo, nós vivemos nessa luta com relação ao rodeio de Araruama, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, foi o dia, a tarde toda na Justiça Federal, né? Não sozinho, mas os colegas da UAB também, os colegas da comissão, eu quero ir aproveitando. Parou aí o vídeo não, né? Só parou ali, né? Aqui está normal, né? Nós estamos com uma tela aqui, a lateral, acompanhando. Ali não pode abrir não, para funcionar também. Não há pressa, a gente tem que fazer tudo muito informal, é só para eu comunicar. Clica lá no meu nome para abrir de novo, isso. Aqui está tudo certinho? Está, né? Bem informal, eu primeiro quero aqui agradecer aos colegas, todos da Comissão de Proteção e Defesa dos Animais da UAB do Rio de Janeiro. Quero externar meus agradecimentos ao nosso presidente Luciano Bandeira, que acreditou na ação, a ação Charles Darwin, que apoiou a ação Charles Darwin. Quero também citar aqui o procurador-geral da UAB, o colega Alfredo Hilário de Souza, que também assinou o processo conosco, o Tiago Morani, subprocurador da UAB, e a colega Rosânia Jardim Pinot, que assinaram. Comigo, vocês lembram, eu mostrei semana passada, eu acho que deve dar para ver pertinho aí, né? Vê se está dando para ver na tela. Esse foi o processo original, o processo Charles Darwin. Por que a gente chamou esse processo Charles Darwin? Porque na nossa ação, a gente não reivindicou o problema de licitação, o problema de terraplanagem, num terreno particular, para que o rodeio fosse feito. A gente não entrou nesse mérito, né? Porque o nosso problema aqui não era atingir o órgão público, nem a empresa contratada, mas sim evitar que os animais tivessem sofrimento. E nessa ação, eu vou começar mostrando para vocês aqui, o primeiro despacho, decisão, está vendo bem aí? Primeiro despacho, decisão. Foi despachado. Esse é o despacho que, vamos começar devagar. Primeiro, nós entramos com essa ação aqui, né? Vejam quantas folhas, não sei se dá para ver aí a quantidade de folhas da ação, olha só. Páginas, né? Dá para ver? Dá para ver aí, está vendo? Quantidade, né? Foi despachado pela OAB e eu tive pessoalmente com o juiz federal, nossa ação é ação federal, na Justiça Federal. Eu tive lá em São Pedro Aldeia, porque é a comarca de São Pedro que atende a Araruama, né? A Justiça Federal de São Pedro Aldeia, atende ali alguns municípios, inclusive Araruama. Então, eu estive lá com o juiz e o juiz deu o despacho e a gente foi muito feliz saindo com a liminar de lá. Vou mostrar para vocês aqui agora a decisão. A decisão do juízo federal. Nós estamos falando na ação federal. Deixa eu ver aqui a página que tem para mostrar com calma para vocês. Procurar aqui direitinho para mostrar sem problemas. Aqui deste modo, deste modo, vamos ler junto aqui, vou mostrar para vocês. e depois vou mostrar para vocês. Deste modo, mostra-se razoável e plausível a argumentação da OAB no sentido de que o evento, a última etapa nacional de rodeio classificatório para Barreto tem o potencial de envolver situação na qual ocorra um dor e sofrimento para os animais. Vê se está bem na tela aí. Está na tela? Está na tela. Então, essa foi a decisão, dentre outras coisas. O juiz monocrático, o descumprimento desta medida poderá acarretar a apuração penal e administrativa aos responsáveis. Essa foi a decisão do juiz monocrático quando eu fui lá em São Pedro Aldeia. Então, com isso, a ação Charles Darwin, o juiz deu a liminar para parar o rodeio na cidade. O próximo passo, a parte ré, no caso, agravaram, fizeram um agravo de instrumento, ao relator do processo. Aí o relator derrubou a ação da OAB. É, derrubou a ação. No dia 26, vou mostrar a data para vocês aqui, para não ter dúvida nenhuma. Está aqui embaixo. Me acompanha aí, vê se dá para dar a data aqui. Então, no dia 26, dia 26, está aqui, a ação caiu. Quer dizer, a nossa liminar caiu. A liminar da OAB, Justiça Federal, ação Charles Darwin. Mas, no mesmo dia 26, duas horas depois, entrou o presidente do TRF, Tribunal Regional Federal, e restabeleceu a ação Charles Darwin. Vejam que coisa linda que foi. Vou mostrar para vocês a decisão de Sua Excelência, o presidente do TRF. Está aqui, Tribunal Regional Federal, está aqui, OAB, Ré, no caso, né, porque a parte autora também pediu ao presidente do tribunal para acabar com a ação Charles Darwin, acabar tudo. E nós vamos ver aqui como o presidente do TRF entendeu. Tribunal Regional Federal. Quer dizer, aqui embaixo, cita a ação civil pública da OAB, né, está dando para ver? Está dando, né? E ele novamente cita aqui. Reparem na última linha, vê se dá para ver. Na última linha ele cita maus tratos, está vendo? Maus tratos. E, na decisão final, ele indefiro o requerimento da suspensão do aliminar. Vê se dá para ver aqui o indefenimento e a data do dia 26. Então, o presidente do TRF, Tribunal Regional Federal, suspendeu, não indefiriu o pedido de suspensão do aliminar, que é uma aliminar que evitou que o rodeio acontecesse. Então, a nossa ação, eu vou mostrar mais uma vez a vocês, foi baseada na expressão das emoções no homem e nos animais. Por isso, a gente chama de Charles Darwin, em homenagem ao ambientalista, né, Charles Darwin, né, que através da... parou ali, mas aqui não, né. A ação Charles Darwin, portanto, teve êxito. Houve uma confusão danada de ações, porque nós tivemos uma outra ação, uma ação estadual, do qual nós não tivemos parte. Foi uma funcionária da Prefeitura, da Câmara Municipal, que fez esta ação e a brilhante juíza, doutora Alessandra, lá do juizado cível, Gerardo Ama, concedeu a eliminar. Aí o rodeio parou. Depois a ação da doutora Alessandra foi cassada. O rodeio voltou a funcionar. A ação estadual. Depois ela teve um outro entendimento e travou o rodeio de novo. E depois a ação dela caiu de novo. Mas desde sexta-feira, eu vou mostrar de novo para não ter dúvida, desde sexta-feira, o rodeio já estava trancado. Com esta decisão, 26 não foi sexta-feira? Foi, né? Sem dúvida, olha aqui, ó. Com esta decisão do presidente do Tribunal Regional Federal indefinindo a caída da eliminar. Então foi uma confusão tão grande, né? E os meios de internet até não deixaram que a gente tivesse uma notícia mais exata disso. Mas eu queria vir nessa live rápida aqui com vocês, compartilhar com vocês, na verdade, o presente antecipado de aniversário, né? Eu faço aniversário amanhã e me senti presenteado pelos meus amigos da UAB, que muito trabalharam nessa ação. Então, evidente que todo mundo ajudou, todo mundo compartilhou, mas num vídeo que eu tenho aqui embaixo no Face, há uns dois, três dias atrás, eu já agradeci todo mundo que ajudou também nessa ação. Não vou cansar vocês falando tudo de novo, todo mundo que ajudou, etc, etc. Hoje a gente vai falar só da ação, para o pessoal entender. Uma ação cível, uma ação estadual e uma ação federal. A ação federal foi de uma funcionária lá da prefeitura da Câmara de Araruama e a ação federal, que é a nossa ação Charles Darwin, baseada só em maus tratos, crueldades e nas expressões dos animais. O bonito da nossa ação, e por isso a gente não fez a ação com dinheiro, com licitação, nada disso, que a gente queria provar que é possível nós avançarmos na luta pelos animais, fugindo dessa luta de grana, de dinheiro, de citação, nada disso. A ação foi pura, a ação tratou só de maus tratos e crueldades e tratou, repito, nas expressões dos animais, na expressão das emoções com os animais. Eu saúdo aqui o ambientalista Charles Darwin, que passou em Araruama exatamente no local que esse efeito rodeia. Vocês viram como são a natureza, né? Queria mandar um abraço também para o Arlindo Júnior, do Diário de Araruama, que de forma isenta vem retratando esses fatos. Que o jornalista, o bom jornal é esse, que faz de forma isenta. Ele não tem culpa se nessas situações aconteceram várias coisas e ele está relatando as coisas que aconteceu. Não tinha que acontecer porque tinha caneta na mão, não é? Não tinha que acontecer, não tinha que fazer terraplenagem em terreno de empresa particular, não tinha que fazer contrato sem licitação, podia colocar um show de artistas. Então, o Diário de Araruama vem narrando só o que está acontecendo. Se está acontecendo é um fato e contra fato não tem argumento. Portanto, meu abraço aqui. Nem conheço o Arlindo, tenho só acompanhado aqui, juro para vocês, não conheço o Arlindo, mas eu queria deixar claro aqui que nós intervenimos na ação, corremos atrás, sem nenhum fundo político. Nosso interesse só foi evitar que os animais sofressem e passar uma mensagem muito grande. qualquer rodeio, qualquer vaquejada, qualquer situação que submeta os animais a crueldade e maus tratos que for feito no estado do Rio de Janeiro, vai ter muita luta da nossa parte, não tenho dúvida disso. A Ordem dos Advogados do Brasil, através da Comissão de Proteção e Defesa dos Animais, não vai arredar um pé, não vai deixar mole em nenhuma situação. Eu e os colegas, os brilhantes colegas advogados que nós temos na comissão, não vamos deixar, não vamos deixar isso passar, vamos ficar em cima de tudo. Portanto, antes de assinar qualquer contrato, presta atenção, nós vamos batalhar muito. Agora, uma outra coisa que eu queria dizer para vocês, no contrato que a Prefeitura fez com a empresa do rodeio, tem uma clausa, olha só, olha só, tem uma clausa dizendo que se por acaso o rodeio não fosse feito esse ano, seria certamente feito em 2020. Olha a maldade aí, olha a maldade. Mas nós vamos estar muito atentos em 2020 também. E se a Prefeitura insistir em fazer maus tratos com os animais, insistir nessas práticas, é um direito que o poder municipal tem. Como é um direito nosso, na época da eleição do ano que vem, gravarmos muitos áudios pedindo para votar em outras pessoas. Aí a gente vai entrar na política, pedindo para votar em qualquer um da oposição. É um direito que a gente tem, é um direito que o brilhante ativismo de Araruama tem, é um direito que a brilhante proteção de Araruama tem. Fica dada a dica. Essa história de dizer que vai fazer depois, se não puder fazer agora, a gente respeita, que não nos cabe aqui discutir postura de Prefeitura, nem postura de empresa. Nós não queremos entrar nesse mérito. Mas se insistir, é um direito nosso, chamarmos artistas, chamarmos todo mundo e dizer não vote em fulano, não vote em fulano, nem vereador, nem prefeito. A situação vai ser essa. Se um lado quer massacrar os animais, quer submeter os animais a crueldades e maus tratos, o outro lado tem direito de fazer uma ampla campanha contrária, com artistas citando nome, o pau vai comer, não tem conversa fiada. Nós vamos brigar no judiciário e na época das eleições, outubro do ano que vem, nós vamos estar de olho. E o candidato da situação que apoiou isso, o vereador que apoiou isso, nós vamos citar nominalmente, não vai ter conversa fiada. Não vão calar a voz da ordem do advogado do Brasil. Advogado não é profissão de covarde. Então não faz maldade com animal, faz show de artista. Ótimo. Faz show de game. Se insistir, é um direito que se tem que fazer, não tem problema. Mas nós vamos nos reservar o direito, não só em Araruama, mas em outras prefeituras, de gravarmos vídeos com artistas, com atores, pedindo para não votar. E vamos citar o nome da pessoa, claro. Vai ser uma campanha duríssima. Mas nós vamos tirar quem quiser que estiver prejudicando o animal, quem estiver massacrando e provocando os animais a juar os tratos, nós vamos aturar duríssima. Não tem recado aqui específico para a prefeitura. Isso não é um desafio, absolutamente. Nós estamos falando a nível de Estado. Não vamos confundir as coisas para enganar. Nós estamos falando a nível de Estado. Nós vamos ficar atentos aos executivos municipais que apoiarem maus tratos e crueldades com os animais. Nós vamos mostrar isso em outubro. Ah, não quero. Então não faz. Faz show de artista, faz show de game. E para você que diz que os animais não são submetidos a maus tratos e a crueldades nos rodeios na vaquejada, olhe eles na arena. Não vai olhar quando eles estão dormindo, quando eles estão se alimentando, quando eles estão bebendo água. Não. A gente está se referindo à utilização no evento. Ora, não vem com essa conversa fiada que eles não são submetidos a maus tratos quando estão lá no lugar que eles descansam, no lugar que eles alimentam. Claro que não. Mas na hora do evento é que acontece a situação. Estou falando nesse evento não. Estou falando em todos. Entendeu? Então a exasperação é por isso. Queria comunicar a vocês que a Justiça Federal, portanto, manteve a liminar da ação Charles Darwin, a ação proposta pela OAB. Uma ou outra pessoa... Nós tivemos umas críticas de algumas pessoas dizendo que essa ação não ia se sustentar, que essa ação não falava em dinheiro, não falava em licitação. As pessoas não entenderam que o nosso interesse não era atacar a prefeitura de Araruama, não era atacar a empresa, era tirar os animais da crueldade. Por isso a gente não falou em licitação, não falou em nada. Nosso interesse não é briga, é sentar, conversar, dialogar e tirar os animais dos sacrifícios e dos maus tratos. Então as críticas de pequenas pessoas agora falaram demais. Foi exatamente a ação Charles Darwin que está em vigor. Porque a brilhante juíza doutora Alessandra, que é um respeito e admiro, as duas ações dela infelizmente caíram. E desde o dia 26 para cá o que está vigorando é exatamente a ação Charles Darwin. E para aqueles fofoqueiros de plantão querendo dizer que agora quer dizer que a juíza, a ação deles é melhor, não estou dizendo nada disso. Hoje a juíza esteve com a gente. Então você que vai fazer qualquer crítica, pense, porque amanhã tem outra postagem. Então vai falar besteira hoje, amanhã vai ter que engolir a língua. Como muitas pessoas, algumas pessoas estão engolindo quando disseram que a nossa ação era fraca. Mais uma vez eu venho fazer um apelo aqui. Quem não puder ajudar na luta pelos animais, por favor, não atrapalhe. Porque o problema da causa animal muitas vezes está dentro da causa animal. Pessoas postando, ah, que a ação da OAB não foi, não. foi a outra ação. Olha aqui, para quem não lembra. Está aqui. 26 de julho, o presidente do TRF indeferiu a caída da ação. 26 de julho foi que dia? Sexta-feira. Então isso aqui valeu sexta, isso aqui valeu sábado, isso aqui valeu domingo. Portanto, a ação Charles Darwin, inédita no Brasil, que vai servir, até porque o juiz de primeira instância, como eu já mostrei a vocês, quem chegou agora pode ver o vídeo de novo, admitiu maus traços e crueldades. Vejam que coisa linda, gente. Uma ação, uma liminar mantida, o mérito pode ser julgado lá na frente, mas o rodeio já foi interrompido. Que coisa linda. Uma ação julgada, uma liminar julgada, procedente, mantiveram a liminar a primeira instância e o presidente do TRF na segunda instância com o argumento de que realmente pode acontecer crueldades e pode acontecer maus tratos e que os animais se expressam nas suas emoções com o sofrimento. Na medida que a outra parte, de forma até competente, argumentou inúmeros prejuízos que a prefeitura teria junto ao presidente do TRF e por isso a liminar deveria cair, não adiantou. O presidente do TRF, a quem eu externo aqui meus respeitos, manteve a liminar Charles Darwin. Eu queria mais uma vez agradecer as protetoras que se manifestaram através de vídeo apoiando a ação Charles Darwin. Agradecer e enaltecer, externar meus respeitos, meus sentimentos. Um grande abraço à doutora Alessandra, à brilhante guerreira, juíza lá de Araruama, que segurou o rodeio também nas ações cívias, uma parceira fantástica dentro da legislação vigente. E a vocês todos que de forma direta e indireta colaboraram, artistas, os ativistas, todos ajudaram muito a gente nisso. Mas isso tudo eu já falei no outro vídeo que eu gravei daqui a três dias. Hoje eu queria comentar a sua ação para ver se a gente tira as dúvidas. Que foi tanta correria, cola eliminar, cai eliminar, entra eliminar, cai eliminar. Mas foi isso. Duas ações na justiça estadual, depois as duas caíram e a vibrante doutora Alessandra manteve tudo segurando lá e as nossas ações na justiça federal e desde o dia 26 estava mantida a nossa eliminar. Foi uma emoção muito grande hoje na UAB, muita emoção, os colegas se abraçaram, porque foi uma vitória que vai servir para o Brasil. Que foi a primeira vez na história que uma ação é dada e é mantida em segunda instância com o objetivo para evitar a crueldade, evitar maus tratos e nas expressões que os animais têm. Sabe por que foi bom isso? Porque está lá na Constituição Federal que as manifestações culturais não são consideradas maus tratos. Eu entrei no Congresso Nacional com o pedido de um projeto de decreto legislativo, porque eu quero que na próxima eleição de prefeito e vereador, você eleitor vote prefeito, vote vereador outubro do ano que vem. E vote sim ou não. Se você quer que tire esse artigo, esse parágrafo da Constituição que diz que pode manifestação cultural não tem sacrifício, não tem maus tratos. Em breve, acho que setembro, outubro deste ano, o Congresso Nacional vai começar a rolar essa ação que nós pedimos lá pela Comissão Nacional de Proteção e Defesa dos Animais. Nós queremos que tire da Constituição Federal esse parágrafo que diz que manifestação cultural não tem maus tratos e não tem crueldade. Mesmo a Constituição dizendo que pode, mesmo o Senado Federal regulamentando isso há uns 20, 30 dias atrás, mesmo assim, a ação Charles Darwin foi vencedora em duas instâncias. A liminar foi mantida e o rodeio impedido de acontecer. Um grande abraço a vocês, vou ser muito breve. Eu não podia deixar de externar a nossa alegria de agradecer todo o corpo diretivo da OAB que não teve os outros procuradores da OAB, as estagiárias, olha, os colegas da comissão, os advogados foram sensacionais nisso tudo. Eu não fiz nada sozinho, sou apenas o porta-voz que presido a comissão. Mas foi uma vibração muito grande dessa grande vitória na Justiça Federal dando exemplo para o Brasil. E nós vamos ficar atentos ano que vem também. E o desafio é esse. Prefeitura, que quiser fazer, qualquer prefeitura, que quiser fazer evento tendo maus-tratos e crueldade com os animais, vai submeter uma campanha violenta contra seus candidatos em outubro do ano que vem. Não tenham dúvida disso. Abra mão de usar os animais. Usem artistas. Abra o mercado de trabalho para a cultura. Abra o mercado de trabalho para as artes. Games. Não precisa usar animais. Está lançado, sim, o nosso desafio. Fez evento sacrificando maus-tratos com os animais. vai ter campanha contra em outubro do ano que vem com as artistas, conosco e com a sociedade civil. Porque se teima em fazer isso sacrificando um ser vivo, não é? Um ser que tem sem ciência, um ser que tem fome, tem medo, tem frio, tem sentimentos, então vai estar submetido, evidentemente, a uma campanha contra. É nosso direito também. Então eu externo aqui meus respeitos ao poder executivo de Araruama também, porque não foi a campanha contra vocês. Externo meus respeitos também à própria empresa. Isso é uma outra história. A nossa luta, eu repito, é para evitar que os animais sofram. E nisso nós vamos lutar e vamos lutar muito. Não só em Araruama, mas também em outros municípios no estado do Rio de Janeiro. Não me venham falar em Barreto. Barreto é São Paulo. Eu presido a Comissão do estado do Rio de Janeiro. E não me venham falar que não tem maus-tratos descansando e se alimentando. Maus-tratos que a gente se refere, repito pela terceira vez, é lá no momento que estiver acontecendo a coisa. Beleza? Um grande abraço a vocês. Qualquer dúvida, posta aqui embaixo que eu respondo com toda satisfação. Entendo quem pensa ao contrário, mas contra fatos não há argumento. A ação concedida na primeira instância, liminar concedida, interrompendo o rodeio. e presidente do TRF, Tribunal Regional Federal, mantendo em segunda instância a ação Charles Darwin desde o dia 26. Sem precisar tocar em dinheiro, sem precisar tocar em licitação, sem precisar falar em terraplanagem, sem precisar falar em depósito, sem nada. Uma ação limpa, uma ação de amor, que era o que a gente queria. Este foi o verdadeiro objetivo. Um grande abraço mais uma vez na doutora Alessandra, que conduziu o lado dela. Foi uma outra ação que eu não quero entrar no mérito aqui, não me cabe discutir esse assunto. O que eu quero dizer para você é que a ação Charles Darwin ficou sim vigorando desde o dia 26 ao longo da noite. Portanto, 26, 27 e se não me engano, 28, domingo, que teríamos o rodeio lá. Não vim aqui contar vantagem nenhuma, vim contar um fato, que é uma obrigação nossa vir até você de forma respeitosa, que eu acho que eu tenho que te dar satisfação, eu acho que a gente tem que dar satisfação à proteção de Araruama, eu acho que nós temos que dar satisfação ao ativismo de Araruama, à imprensa de Araruama e também do Estado do Rio de Janeiro inteiro. Que na medida que outros colegas de outros municípios e até de outros estados estão vendo essa live e viram como é que a coisa aconteceu, isso vai servir, vai ter uma repercussão para todo mundo fazer isso nos seus estados e nos outros municípios também desses estados. Então a nossa finalidade não foi, repito, vim aqui dizer que fomos nós, nós tivemos isso, foi nada disso, a gente veio contar um fato. Que fato é esse? A ação Charles Davi venceu na primeira instância, teve a derrubada no relator e fez o 2 a 1 com o presidente do TRE. Portanto, a ação TRF, portanto, a ação Charles Davi, aquela que impediu o rodeio, baseada em maus tratos, crueldade e nas emoções dos animais, foi a vitoriosa também com relação ao rodeio de Araruama e vai servir de exemplo para outros estados. Um grande abraço para você, muito boa noite e me perdoa se eu me excedi um pouco, mas a ideia foi contar o fato. Nada mais do que isso. Mais uma vez, um grande abraço a todos os colegas da OAB, a Procuradoria, Luciano Bandeira, todo mundo, Felipe Santa Cruz, que sempre acreditou na gente, está lá no Conselho Federal e a grande luta agora é dia 7, onde nós vamos votar o Animal Não É Coisa, que é um projeto também do desde 2015, que todas as comissões da OAB ajudaram a formatar de autoria do deputado Ricardo Zá. É a que será a grande luta nossa agora no Senado Federal 7 de agosto. Muito obrigado a vocês, espero que tenha esclarecido, não tenha ficado mais nenhuma dúvida, não é? Que a ação não ia dar certo, a ação não é muito fraca, só falava em maus traços e crueldade, em negócio de emoção, deixar desdávido, no entanto, é uma emoção muito grande. Tudo que a gente tinha de extravasar de emoção hoje, a gente já extravasou hoje à tarde lá na OAB com todos os colegas. Muito obrigado a vocês, estamos muito felizes, não é? E meus respeitos a todos aqueles que de forma direta ou indireta colaboraram para esse desfecho. Um grande abraço.